O que representou para mim vivenciar o desafio de leitura junto ao time de geração leitores? Muito! Porque eu pude ensinar e aprender tudo o que eu não sabia. Ou talvez sabia, só não colocava em prática. Pude refletir, sonhar, até viajar em um mundo cheio de aventuras. Algumas verdadeiras, poucas, mas interessantes. E agora, no nível 10, eu pude conhecer e conviver com mais pessoas e aprendi a respeitar as minhas coreanas.